O que é o que é o que é o que é o que é? Notadamente, a políticos, a grandes empresários, a servidores públicos, para com isso exigir posteriormente valores em troca da retirada das postagens ofensivas, como também para que cessassem os ataques. A partir do momento que paravam de receber, deixava de haver o compromisso com aquela pessoa. Há casos, inclusive, em que pessoas que já tinham compromisso financeiro com esses blogueiros, chegaram a solicitar a eles que retirassem ou que cessassem publicações, ou que não efetuassem publicações negativas, a pessoas ligadas a elas, e que os blogueiros envolvidos responderam, olha, mas o compromisso que eu tenho é com você e não com essa outra pessoa. Se você quiser, você sabe como funciona e aí havia o pagamento e a retirada da postagem.